Bom, e pra encerrar a série de vídeos autorais, uma música que eu não posso deixar tocar se não deu. E se você quiser, eu tiro a roupa, abro o vinho e te convido pra ficar em mim. E pra te ver de perto eu fecho os olhos, pra sonhar contigo eu acordo. Será que eu posso me chamar de Deus? Se tudo em minha vida tem teu nome, se nada importa quando você some, será que eu posso me chamar de Deus? Menina, menina, será que eu posso me chamar de Deus? Será que eu posso me chamar de Deus? Se tudo em minha vida tem teu nome, se nada importa quando você some, será que eu posso me chamar de Deus? Menina, menina, será que eu posso me chamar de Deus?